Olá Cetete, tudo bom com vocês? E aí, tudo beleza? Hoje nós estamos aqui para mais um CAC e esse é um CAC diferente, porque vai ser um CAC premiado. Normalmente a gente usa o CAC aí para poder responder as perguntas da galera nos comentários, no grupo do Facebook, o pessoal que manda, às vezes, por e-mail, enfim. Mas dessa vez a gente vai fazer um pouquinho diferente. Eu e a Vanessa, quando a gente começou o canal, a gente se preparou psicologicamente para ser atacado por haters e por aqueles comentários maldosos que assombram a internet. Surpreendentemente, a gente tem recebido muito feedback positivo e isso dá um ânimo gigante para a gente continuar com o canal e fazer com que ele cresça, tendo parceiros agora como a HostGator. Então, isso para a gente é sensacional. Infelizmente, a gente não está conseguindo mais responder todo mundo e decidimos, então, reunir aqui neste vídeo alguns comentários espetaculares de vocês CDFs e para não deixar esse vídeo muito chato lendo... Só assim, uma certa puxação do saco, né? A gente só aqui... Só a galera babando ovo, nossa! Ao final, vamos escolher aleatoriamente? Não, não, eu escolhi. Então, monocraticamente, a Vanessa escolheu um que, ao final, será o premiado. E qual vai ser o prêmio, Vanessa? O prêmio será uma camiseta da Loja Código Fonte. E ele vai poder escolher o tamanho? Sim, o tamanho e a estampa! Ele vai poder... A estampa também? Também! Então, beleza. Então, partiu porque, felizmente, são muitos comentários bons e... Gente, tem um tempo curto aqui. Olha, o primeiro comentário, olha que legal. É do Alexandre Carvalho. Sou designer gráfico, mas atuo como webdesigner. Sempre acompanho os vídeos de vocês. Vocês merecem todo o sucesso do mundo. Casal bonito, profissionais inteligentes, engraçados e com muito talento para dar e vender. Vocês são dar e vender. Vocês são tops! Obrigada, Alexandre! Muito talento, acho que não. A gente ralou um bocado para chegar onde nós estamos, mas a gente sabe que ainda falta muito para ir aprimorando nos vídeos. Mas será que ele falou talento para vídeo? Não sei, pode não ter sido. Pode ser para programação. Aí a gente já tem um bocadinho mais de experiência. Para vídeo a gente ainda está aprendendo. Bem novo no caminho. O segundo é do Robert Luiz. Parabéns, muito sucesso. Acompanho vocês há algum tempo. Fico feliz pela evolução do canal. Desde já agradeço o conhecimento que é compartilhado aqui. Que Deus abençoe vocês. Obrigada, Robert. Que Deus abençoe você também. A gente fica aí muito feliz de conseguir compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento. Isso aí. O Eu Deslivramento falou assim, ó. Comecei a acompanhar vocês tem pouco tempo. Foi folheando o YouTube, caçando coisas sobre programação. Vi vocês e fiquei de vez. Parabéns pelo conteúdo de vocês. E por favor, não sumam de novo. Ok. Não subiremos. Estamos agora até com mais vídeos, né? Exatamente. O próximo é do Felipe Mansato. E ele disse assim, há tempos acompanhe os seus vídeos. São fantásticos. Continuem assim. Parabéns. Valeu, Felipe. Muito obrigado. Obrigada. Vou ao próximo. É do Afonso Artoni. Bom dia, pessoal do Código Fonte. Desde já vos agradeço pelo ótimo conteúdo e pelo carinho e cuidado como vocês abordam o conteúdo. Perceba a preocupação que vocês demonstram pelo desenvolvimento da comunidade de TI. Desde já mostro-lhes a minha gratidão. Hoje, estou em dúvida se inicia o curso de análise de desenvolvimento de sistema ou engenharia de software. Não que o vídeo não tenha sido esclarecedor sobre o assunto, mas ao contrário, além de esclarecer, me abriu um pouco mais a mente. Gostaria que vocês tratassem de um outro vídeo. Esse vídeo ele fez no vlog... Que a gente falou sobre o que o engenheiro de software faz. Então, até adiantando um pouquinho do assunto, a gente pretende abordar algumas outras profissões que várias pessoas pediram para a gente falar sobre arquiteto de cloud, arquiteto da computação, arquiteto de software. Mais alguns, mas a gente já está buscando. A gente vai ver se faz uma minissérie a respeito dos assuntos. Mas, obrigado, Afonso. Vamos lá. O próximo elogio é do Carlos Eduardo. Agradeço muito pelo vídeo, Gabriel. Estava precisando muito desse vídeo. Era eu que tinha que ler esse, então. Desculpa. De nada. Bom, agora deixa eu ler aqui o do Boy Delícia. Esse canal é muito bom. Continue sempre a produzir vídeos assim. Obrigado, Boy Delícia. Obrigada. Vamos então ao próximo, que é do Alexandre Matheus Ferreira. Casal... F***. Eu falo com minha noiva. A gente precisa ser como esse casal. Eu no beck e você no front. Abraços e sou grande fã. Cara, não pegou bem esse comentário. Obrigada, Alexandre. Então, aqui ó. Ítalo Luan Dias. Difícil ver casados tão sincronizados assim. Nem as namoradas querem ser assim com os namorados. Bom, isso explica os dois serem casados. Vocês são ótimos. Obrigado. Sintonizados. A gente é sintonizado? Sim. São muitos anos de relacionamento, né? Então rola uma certa sincronia. Opa, peraí, peraí. Deixa eu ler o próximo aqui. Eu tenho que ler também. Rafael Matheus. Tô até nervoso aqui. Botou assim. Olha só que absurdo. Ela é muito linda. Puxa vida. Inteligente pra caramba. Vocês fazem uma bela dupla. Sucesso. Ok, Rafael. Obrigado, tá? Próxima. Próxima. Vamos lá. Alexandre Castro. Gostei da camisa de vocês. Ah! Que é um pretexto pra um jabá. Exatamente. Eu escolhi de propósito. Então se você gostou da camisa, e vocês que estão assistindo aí também gostou, acesse lá loja.codigofonte.com.br. Aí vocês conseguem adquirir essas camisas lindas. Ah, e aí, né, já que a gente tá fazendo um jabá aqui proposital no meio do vídeo, a gente vai deixar aí um cupom de desconto pra vocês nos comentários. Yes! 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 O Thiago Oliveira falou, adoro vocês dois, os vídeos de vocês servem como um apoio pra me motivar, estou desempregado há seis meses, sempre que possível faço um frila, e sinto na pele o modo como o mercado vê o profissional. Eu era júnior numa empresa de Belo Horizonte, e lá ganhava 3 mil. Aqui na região, um júnior está na faixa de 2 mil, de modo geral. Mas estou confiante que vou conseguir me recolocar, independente do salário. Enfim, os temas que vocês abordam são ótimos e essa proximidade de vocês com o público é demais. Parabéns! Tiago, bom, obrigada antes de mais nada. Já tem aí um tempinho desde que você escreveu o comentário, espero que você já tenha conseguido aí se realocar no mercado. Se não conseguiu, cara, a gente sabe que a situação aí no país inteiro está um pouquinho complicada, mas vamos com calma que as coisas se acertam, né? Exatamente. Cara, não tem jeito, né? A gente tem que insistir um pouco mais, de repente a tua região aí não está vivendo um momento bom, de repente, né? Mas tem que ter paciência, tem que saber esperar, né? Ou correr atrás de alguma outra oportunidade em alguma outra área na área de desenvolvimento, né? Que ainda não tenha, de repente, tinha ocorrido. E, às vezes, cara, em freelancer remoto e, de repente, mudar de região também, né? É, infelizmente chegou num ponto que a gente tem que pensar em todas as possibilidades, né? Pois é. Mas acho que, como ele falou aí, vai fazendo um freela e vai dando uma respirada. E daqui a pouco, se Deus quiser, a gente estará firme e forte novamente. Abraço, Tiago. É, vamos ao próximo. É o André Fagundes. Muito obrigado por esse vídeo. Nossa, me ajudaram muito. Estou há muito tempo na área de suporte técnico e quero migrar para a parte de programação. E estou com 27 anos. Me ajudou muito. Muito obrigada mesmo. Obrigado a você, André. É... Boa sorte e sucesso para você. Estude bastante, se dedique. Você já é da área, né? Então, de repente, né? Não vai ser tão complicado assim, né? Para você trocar de área, né? Então, vamos lá. O Leonardo Pence falou parabéns pelo conteúdo. Muito bom. O canal é excelente. Muito obrigado. Obrigada. A gente se esforça. A gente corta um dobrado, mas a gente está conseguindo. Agora, vamos ao próximo, que é do Alexander Moreira. Casal lindo e sábio. Sempre equilibrados. Ai, que luxo. Obrigada. Então, o Diego Vinicius falou aqui para a gente. Gente, eu estou muito apaixonado pelo canal de vocês. Amando todos os vídeos. Estou me ajudando muito. Obrigado e abraço. Ah, um abraço. Obrigado pelo seu comentário. Comentários assim, né, cara? Que isso incentiva para caramba a gente a continuar produzindo. Que dá uma trabalheira do caramba. A gente, quando entrou para fazer vídeo, a gente foi estudar produção, essas coisas, e a gente não tinha noção do quanto é trabalhoso. É verdade. Tá, gente? Espera aí, tá? Faltam só mais dois. Pode ser que seu comentário esteja aí e você seja o vencedor no final do vídeo. Próximo comentário é do Marcos Ferreira. Parei o vídeo na metade. Só para dizer o quanto vocês são demais nesses vídeos. Meus parabéns pelo incrível trabalho. Sou inscrito em vários canais, mas quase não assisto alguns. Porém, quando vejo um vídeo de vocês, não importa qual seja o tema. Sempre invisto esse tempinho da minha vida para curtir o que vocês têm a dizer. Mais uma vez, meus parabéns. Olha que legal. Obrigadão, Marcos. Muito bom saber que você está investindo seu tempo, porque a gente sabe o quanto tempo é valioso hoje em dia, viu? Então, obrigada por investindo seu tempo aí na gente. A Joyce Mara falou Amei o novo quadro. Estava necessitada desse tipo de conhecimento. Parabéns pelo empenho e a busca contínua pela evolução. Dá gosto acompanhar vocês. Olha que legal, tá vendo? Obrigada. Agora, vamos ao tão esperado comentário premiado. Esse comentário, na verdade, foi escolhido pela Vanessa. Então, se vocês não gostam, desculpa, gente. Fui eu. A culpa é toda dela. Mas olha, foi difícil de escolher, porque ainda bem, nós temos aí muitos comentários muito bons. Então, foi difícil de escolher um só, viu? Mas já que eu escolhi, Gabriel, eu te dou a honra de ler. Então, vamos lá. O grande vencedor deste KQ é o Alan Malone. Olha só que legal o comentário dele. É tão empolgante acompanhar a evolução do canal. Fico super feliz com o progresso de vocês. Estou super ansioso, aguardando o início do novo quadro. Pois, para mim, que estou iniciando neste mundo da TI, vai ser ótimo adquirir mais conhecimento. Mais uma vez, obrigado por dedicar um tempo para realizar esse excelente trabalho deste canal que é simplesmente espetacular. Apresentado por pessoas que são inspiração para profissionais que estão iniciando na área e também para aqueles que já estão por algum tempo. Grande abraço e vida longa ao Código Fonte. Ah, viu só, gente? Eu não escolhi à toa, né? Ficou chique, olha. Obrigada, viu? É, corações. Adoramos o seu comentário. Por isso a gente escolheu você aí para representar todos esses CDFs nossos que, como diria Romulo Mendonça, moram de pantufas nos nossos corações. Verdade. Só a gente aqui sabe o quanto que é trabalhoso realmente entrar nesse mundo de produzir vídeo é loucura, né? E a gente lê coisas desse tipo assim, depois de dois anos, três anos e pouco fazendo vídeo, para a gente é muito satisfatório. Isso dá um incentivo enorme para a gente continuar. Então, a gente quer presentear, a gente infelizmente não consegue presentear todo mundo, mas a gente vai representar aqui o Alan. Alan, entre em contato com a gente lá no contato arroba código fonte ponto com ponto BR para você passar aí seus dados e a gente poder se entender para você poder ganhar seu brinde. Exatamente. Então é isso, galera. Se você gostou, curta esse vídeo, deixa o seu comentário, o seu elogio, quem sabe? E se tiver críticas também, pode deixar. Olha, a gente já recebeu críticas, alguns comentários não muito legais, mas até as críticas que a gente costuma receber são super construtivas e super válidas. Então, a gente já fez modificações na edição, em som, iluminação e muitas vieram aí de críticas de vocês. Então, é válido, uma crítica construtiva é sempre muito boa e muito bem-vinda. É isso. Se inscreva aqui também. Nós temos o nosso grupo no Facebook, que é o CDF TV. A gente posta coisas também no Twitter, no Instagram, coisas mega interessantes, entendeu? Então, siga a gente lá nas nossas redes sociais e não esqueça de deixar aqui o seu comentário. Beleza, galera? Então, tá bom, gente. Obrigada, um beijo enorme para todos vocês e até a próxima. Tchau. É, beleza. Ah. Tchau.